o pessoal é eu tava gravando mas não me atentei a resolução da imagem né então eu tenho um monitor widescreen curvo e ele tem uma resolução alta então eu tô gravando esse vídeo aqui só para avisar vocês que eu tô consertando isso né vamos vamos arrumar isso aqui por exemplo o que é isso aqui e aí 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 eu vou fazer vou consertar que essa parte E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Colocar os cabos de energia de volta. Pronto, ver se tem água, não estão reclamando, vou acelerar um pouco aqui, tem esse cano aqui que estão, e a princípio, vai deletar a conexão ali também, vamos ver que é desconectado. Mas, não precisa mais porque está ligado por aqui, antigamente precisava, hoje não tem mais essa porque vem pelo asfalto, debaixo da rua. Pronto. 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 Vou ter como clicar e segurar, acho que passa em cima, que aí deleta tudo. Oxi, achei que tinha. Não faz mais sentido castigar o cano, porque tudo precisa de rua praticamente, então vai acabar deletando essa necessidade. Aí estamos aí praticamente o mato inteiro. Vou cortar aqui o vídeo para ficar tranquilo. A gente já tem dois mil e vinhentos habitantes. A usina aqui está coletando água, eficiência de sete. Usos dois por cento. Aqui um por cento. Cento setenta quilowatts. E a água chegando, beleza. Isso aí. Vamos ver aqui a produção. Produção 2.5 megawatts. É, parece que está sem energia, né? Consumo está 12 megawatts. Produção está 2.49, né? Então, em teoria, a gente precisaria de uma Cycling Center. Se a gente colocar um incinerador aqui. Ficar no incinerador aqui. A gente pode... A gente pode... Vou colocar para cá. E os cabos de energia vêm para cá. Pronto. Conquistamos a energia agora. Vai precisar acessar o lift, né? Mas isso aqui vai ganhando eficiência com o tempo. Importando a energia, porque a produção está baixa ali, né? Vamos colocar... Vamos colocar... Vamos colocar... Vamos colocar o painel solar aqui. Será que... Será que... Usina nuclear, né? No caso. Gás. É... Usina nuclear, né? Gás natural, né? Baseado em gás natural. Bateria. Carvão. Giotermal. A gente coloca uma de... De carvão aqui. Uma pequena, né? Essa aqui... Pode ajudar... Pode ajudar a... Segurar o mano aqui. Vamos ver como estão de energia. Agora sim, né? A gente já tem alguns facilities aqui para poder reciclar bicho, né? Bicho hospitalar, etc. Demanda de baixa densidade está alta. É... Esse correio não está usando muito ainda. Vamos puxar uma... Uma ruazinha aqui para cá. E colocar uma rotatória aqui, vamos ver. Pronto. Pronto. Vamos... Vamos... Fazer os homens aqui. Deve ter a escola aqui. Ó... Já está aumentando os estudantes, né? Extension Wing. A gente coloca até Extension Wing aqui. O ginásio já tem. Ó... Tranquilo. Está suave. As árvores estão mudando aqui, né? O aspecto. Acho que ele já está no... No outono, é... Escutindo. É... Inovavera... Fall é... Autônomo. Fall é autônomo. Alto cemitériozão. Está usando aqui já... Catorze de... Cinco mil. Ah, o Totoque, ó. Já está entupiando de gente. Por enquanto tá tranquilo Então a gente vindo pra cá Provavelmente vamos Colocar um outro acesso aqui Acho que é melhor botar um outro acesso aqui Deixa eu ver outra coisa aqui Esse aqui tá no nível 2 já, né? As casinhas estão no nível 2 Nível 1 ainda Legal Bom, é isso, galera Eu vou encerrar esse vídeo aqui rapidinho Pra... Depois... Melhorar mais outras coisas Tem que fazer a capa dos... Dos vídeos ainda É... Olha que legal Essa fumacinha Vou... As pontas a gente vai melhorando aqui O conteúdo Acertou o vídeo Acho que a resolução vai ficar ok Na hora que gravar Porque gravou a 720 E agora... Olha a Avenidona E agora... A gente vai... É... Aprimorar... Os metadados lá no canal Thumbnail Essas coisas Beleza? Forte abraço Com Deus Tô... Ou... Estou atéounding A CIDADE NO BRASIL